Este programa tem o apoio de Universo, Poupança e Investimento. O Universo, Poupança e Investimento tem soluções especializadas para os clientes que querem valorizar o seu dinheiro. Saiba mais em universo.pt ou na app Universo. Universo, a nova dimensão financeira. Este é o som da boa moeda, má moeda da Rádio Observador, sempre com o Paulo Ferreira. E Paulo, confirma-se, a inflação subiu. É verdade, confirma-se, ontem chegou a confirmação do INED, depois do número preliminar avançado logo no final de setembro. Já me perco nos meses, estamos em outubro, claro. Isto é a inflação referente, então, a setembro. Confirma-se que subiu duas décimas para 2,1%, estava em 1,9%. E agora também ficamos a saber, porque o INED divulga não só confirma, como divulga os números todos, basicamente, todas as classes, aí dá para perceber quais foram as classes que deram maiores contribuições, neste caso, positivas, não é, para a variação dos preços. O INED destaca a classe de habitação. Aqui a classe de habitação inclui também o fornecimento de aqueles serviços básicos, como a água, a eletricidade e gás. Os preços desta classe subiram 5,7% em relação ao ano passado, portanto, homólogo. Portanto, muito acima da média, é puxar a média mais para cima, como é evidente, não é? Os bens alimentares e bebidas não alcoólicas também aumentaram 2,6% em setembro. E os restaurantes e hotéis, isto tem encarecido bastante. Eu acho que todos vamos sentindo isso e olhando também para o indicador nos últimos tempos, não é? 4,7% de subida face ao homólogo. E, portanto, são estas as três classes. E o azeite? O azeite está aqui nos... não fui ver o detalhe do azeite, de facto. Está aqui nos bens alimentares e bebidas não alcoólicas, para saber se estabilizam finalmente ou não. Cair não caiu. É ouro, é ouro. Cair não caiu, não é? Mas subiu 30, 40%. As pessoas têm sorte que eles oferecem, ou então... Sem dúvida. Não está caríssimo, de facto. Cada gota é uma despesa. É uma moeda. Isto... e, portanto, foram estes produtos e serviços que mais puxaram a inflação para cima. Podia ter sido pior, não fosse a energia. Os preços, ao contrário daquilo que tinha acontecido antes, os preços dos produtos energéticos caíram, enfim, de forma até significativa, 3,5%. Porquê? Porque houve aqui uma conjugação, de facto, de preços mensais de combustíveis e lubrificantes mais baixos. Mas pronto, temos aqui mais duas décimas. Não é nada do outro mundo. Quer dizer, isto é a normalidade da inflação andar aqui à volta dos 2%, mais décima, menos décima. E é bom que normalize por aqui. Olha, a inflação subiu e o número de utilizadores do MBOE também não para. Não é? É impressionante. 6 milhões. É isso. 6 milhões. É só o registro, de facto, desta estatística que impressiona, não é? 6 milhões de utilizadores. Poderá haver aqui, certamente, casos repetidos, não é? Pessoas que têm vários telemóveis e contam. Mas, de qualquer maneira, há aqui cerca de metade da população que utiliza o serviço. Vai ser, vai ser, é revolucionou mesmo. É revolucionou mesmo a nossa relação com o dinheiro, sobretudo para pequenas quantias, com amigos e família, não é? São mais de 70 milhões de operações todos os meses, 70 milhões, que inclui aqui compras físicas e online, porque também se pode pagar com o MBOE, não é? Sim, sim. Pelos mais de 10 milhões de cartões que estão na plataforma. Aquilo funciona na base do cartão. E agora já estás a chegar àquele ponto em estranhas que um site não tem a opção de pagar por MBOE. Exatamente. Se não está suficientemente atualizado. Tal e qual. Isso foi criado em 2015, portanto estamos a falar de um serviço com menos de 9 anos, que chegou aos 6 milhões de utilizadores, e agora já tem concorrência recente, falámos daqui várias vezes, o SPIN, desenvolvido pelo Banco de Portugal, que os bancos são obrigados a utilizar desde setembro agora também, que permite também este tipo de transferências rápidas através da e-app e da banca online. E o SPIN veio, no fundo, também introduzir esta possibilidade das transferências com base em contas bancárias, e não apenas no cartão bancário, que foi a base da MBOE, e a MBOE vai também certamente incorporar isto no seu sistema. Este programa tem o apoio de Universo Poupança e Investimento. O Universo Poupança e Investimento tem soluções especializadas para os clientes que querem valorizar o seu dinheiro. Saiba mais em universo.pt ou na app Universo. Universo. A nova dimensão financeira.